Minha gente, me dá licença pra entrar na sua casa, eu invadi o estúdio do Namira, mas na sua casa eu não posso invadir, eu tenho que pedir licença. Me dá licença, tá começando mais uma agora na tela da sua TV em tempo e a gente começa esse programa com gosto de gás, com muita energia positiva. Olha, em um novo dia, a gente tem sempre que abrir páginas em branco. Pra quê? Pra gente escrever apenas aquilo que vale a pena. Eu desejo pra você um ótimo dia, uma ótima tarde, estamos juntos até meio-dia e quarenta e cinco. E pra gente iniciar o programa de hoje, eu quero mandar alô pra você que está ligadinho na nossa programação todos os dias e não perde nem o Namira, nem o Agora, nem nenhum programa da TV em Tempo. Mandar um alô primeiro pra minha irmã que tá lá em Natal, acessou agora o Facebook da TV em Tempo, já tá conectada. Minha irmã Ingrid Costa, obrigado, um beijo pra você. Tô com muita saudade, saudades também dos cachorrinhos, tá bom? E pra o Nilton Melo, seguidor do Instagram, sempre conectado na nossa programação. A gente vai iniciar o programa de hoje com informação policial. Quero ouvir, Sirene. Presta atenção, sempre iniciamos o nosso programa com um destaque. E o destaque de hoje é esse, olha só. Desculpa, não posso mudar de câmera ainda que não tá ali. Hoje pela manhã, na feira do Monte Pascoal, lá na Zona Norte, um ladrão tentou assaltar uma residência. E olha o que aconteceu, você vai ver na imagem. Ele é pego pela população e espancado. Olha a situação em que ficou o camarada. Ele foi depois levado para o centro de pronto atendimento da Galileia, mas ficou todo arrebentado. Ele foi, ele estava na feira, os feirantes observaram a movimentação suspeita, que ele tentava assaltar uma residência. E o que é que a população escutou? Pega ladrão, pega ladrão. E pegaram mesmo. Pegaram tanto que deixaram o cara todo arrebentado no chão. Olha aí. Tá todo encolhido, em posição fetal. Deve ter levado muito soco no estômago, deve ter levado muito pontapé na cabeça. A agressão no meio da rua. Há um camarada que, infelizmente, estava fazendo mal. Mas eu vejo, assim, um nível de violência, às vezes, desnecessário. Será que não seria melhor só colocar esse cara contido, não é? Esperando a polícia levar. Ah, mas a polícia leva para a delegacia e a justiça, na audiência de custódia, solta. Sim, mas você vive no Brasil. Seja bem-vindo. Estamos no Brasil. O Código Penal é de 1940. Vamos, então, fazer o quê? Matar pessoas porque tentou roubar? Ou vamos pedir ao nosso Senado, ao Congresso Nacional, aos deputados federais, que mudem esse Código Penal e que façam uma modificação, facilitando que essas pessoas que cometem delitos sejam responsabilizadas de uma forma mais severa na lei e não na lei dos homens, não nessa lei nossa, a lei da rua, a lei do ataque e da agressão. Acho que isso aí é incorreto. Nós já fizemos até enquete na semana retrasada, acredito que, sobre isso. Se você concordava com a agressão a criminosos nas ruas que foram pegos em flagrante pela população, você concorda com isso? Olha, o Leão concorda, o Rui concorda, muita gente concorda. Mas eu acho, assim, um nível de violência tão desnecessário, tão desnecessário, tudo bem, o cara pode ser a pessoa pior do mundo, mas você vai se igualar com ele. A minha diretora acabou de me dizer que quando a gente bate numa outra pessoa e deixa ela nesse estado que vocês viram aí na imagem, põe na tela cheia pra gente ver. Esse estado aí, a pessoa arrebentada, teve que ir pra USPA. Você também está cometendo um crime, não é uma contravenção penal, é um crime, lesão corporal. Isso dá cadeia, isso dá, inclusive, processo contra você. Lógico que, como são muitas pessoas, o ruim é quando a agressão é flagrada por vídeo. Aí, ó, aí o problema é grande porque pode ser que esse cidadão, que mesmo que estivesse cometendo o ilícito, ele pode usar esse vídeo contra você. Atenção ao que eu estou falando. Ele pode utilizar esse vídeo de celular contra você. Olha, eu fui agredido por A, por B e por C e eu quero processá-los e eu quero que eles sejam responsabilizados porque eu fiquei com sequela tal. Esse cara pode ficar com sequela, pode perder uma orelha, pode perder parte de um membro, enfim, algo pode acontecer em função das agressões. Ele pode ficar retardado, a família dele pode procurar depois a justiça pra reivindicar direitos, é, pra ele. Então, é uma série de consequências que podem adivir desse tipo de ato. Então, eu não recomendo. Eu não recomendo. Eu já vi muitas vezes, eu já até presenciei. Olha, eu tenho um testemunho até a dar. Bota pra mim aqui, Gesiel. Eu aprendi, gente. Finalmente, uma salva de palmas pra mim. Ricardinho, por favor, muito obrigado. Eu aprendi a chamar a Gesiel. Uns aplausos! Muito obrigado. Com três semanas de programa, né? Vulgo meu preto, segundo a nossa produção. Cabra trabalhador! Muito! E olha, e lá em Natal, eu estava na rua uma certa vez e presenciei uma ação como essa que você está vendo aí na imagem. Agredindo o cidadão porque ele tinha acabado de cometer uma salva. Eu fui intervir, meu amigo, pra quê? Pra quê? Tu tá defendendo o bandido, não sei o que, papapá, pra cima de mim, né? Então, eu poderia até ficar lá junto do criminoso porque eu fui defendendo. Não, não precisa, vamos deixar o cara amarrado aqui, chama a polícia. Mas eu fui agredido verbalmente. Se eu continuasse insistindo, o que é que ia acontecer comigo, Ricardinho? Poderia acontecer a mesma coisa. Então, vamos acalmar os ânimos, iniciar essa quarta-feira, ó. Respira fundo, respira fundo aí em casa. Bota uma música relaxante. É claro! Respira fundo porque o programa está só começando. Não precisa de violência. Não precisa de violência, ó. Consciência e positividade sempre. Não vamos matar as pessoas só porque elas assaltaram ou tentaram roubar. Depois de Jesus, Deus vai dar pra você de novo aquilo que você perdeu. Seguindo com mais informação agora, um assunto que é interessante pra você aí de casa. Vocês perceberam que desde a segunda-feira o transporte coletivo está reduzido aqui em Manaus, né? Olha, hoje, quarta-feira, terceiro dia e os ônibus seguem reduzidos. Agora pela manhã, quem precisou se deslocar de ônibus teve que esperar mais de 40 minutos nas paradas da cidade. Eu vou aqui pra tela pra gente ouvir a Mariana Rocha. Põe no ar. Exatamente, 30% da frota de ônibus do transporte coletivo de Manaus ainda paralisada. E olha, pelo terceiro dia consecutivo. Os empresários alegam aí que a prefeitura não fez o repasse pra aquisição do diesel. Mas, em nota, a prefeitura garante que esse repasse foi feito, sim, está normalizado. Eu tô aqui no Terminal 1 da Avenida Constantinonério. Olha, muita gente aqui. Senhor, bom dia. O ônibus tá demorando aqui, 30% da frota permanece parada pelo terceiro dia consecutivo. É verdade. Já tá... Eu tô aqui com mais de uma hora e meia, mas aguardando meu ônibus até agora não passou. O senhor tá indo pra onde? Eu tô indo pro Coroado. Difícil. Complicada a situação, né? Muito difícil. É complicada. Muito obrigada, viu? Boa viagem pro senhor. Vem aqui comigo, baixinho, falar com essa senhora aqui. Bom dia, senhora. A gente tá com o terceiro dia com parte da frota de ônibus paralisada. Muita gente nas paradas reclamando. Como é que tá a situação aqui, hein? Tá um pouco complicada, porque a gente precisa sair de casa, né? E, às vezes, nem o patrão. O patrão não entende que o ônibus atrasou, que não tem ônibus. E a gente precisa chegar. A gente tem que arrumar um meio de ter que ir pro trabalho como vim, entendeu? Muito tempo de espera. Muito tempo de espera. Tá certo. Muito obrigada, viu? Boa sorte aí na espera do ônibus, que a gente espera que melhore. Muita gente, então, aqui reclamando no Terminal 1 da Avenida Constantinoneri. Olha, já que há esse impasse aí entre empresários e a Prefeitura, é um caso que pode vir até a parar na Justiça. Eu volto com você no estúdio. Muito bem, Mariana Rocha. É complicado você deixar a sociedade e a população sem ônibus, sem direito ao ir e vir, porque é um direito de todos nós nos deslocarmos pela cidade de forma confortável. O transporte público é uma obrigação, uma obrigação do poder público. Eu quero, inclusive, Daniele, que, por favor, você volte para aquela notificação, a informação que nós demos anteriormente. Coloca no TP anterior, porque nós temos uma nota da Prefeitura. Eu acho que eu incluí para a gente mostrar. Incluí ou não? Eu acho que eu não incluí. Mas a Prefeitura explicou para a gente, não incluí, mas a Prefeitura de Manaus explicou para a gente que está nesse processamento de negociação com os empresários e pede para que eles normalizem as atividades. A negociação tem que acontecer dentro de quatro paredes, de uma forma burocrática, entre empresários e os responsáveis pela administração do transporte coletivo da cidade. A população não tem nada a ver com isso. A população é que não pode ser responsabilizada e prejudicada em função de um protesto ou de uma pressão por parte dos empresários para reivindicar qualquer coisa que seja do órgão público. Então, olha, empresário, vamos ajudar a retornar à normalidade do serviço público, porque a população precisa chegar no horário ao trabalho. E olha, o ônibus aqui de Manaus já é lotado, você sabe muito bem disso. Imagine com a frota reduzida o que é que não vai acontecer. Manaus não tem condição de a gente construir aqui a metrô em função da geografia da cidade, dos igarapés e de toda a estrutura geográfica mesmo da cidade. Não é possível. Então, a única forma de se locomover, um cidadão de bem se locomover, é como? Transporte coletivo. Então, 70%, 80% apenas trafegando, não dá. Se 100% já é pouco, que dirá com essa redução? Então, a gente cobra aqui mais uma vez, terceiro dia não dá. Já deu. O recado já foi dado, a mídia já bateu, já notificou, já noticiou. Então, normaliza essa situação. População de bem aí precisa do transporte à altura. E a polícia continua a procura de um ladrão, conhecido como Aladim. Ele é famoso por furtar lâmpadas no Vila da Prata. Você está vendo aí na imagem? Nós mostramos, inclusive, na semana passada, ele estava com uma outra roupa. Agora ele está diferente, está com uma outra, mas continua roubando. A polícia pede a colaboração de você aí de casa para tentar identificar esse homem que vem tirando o sossego dos moradores dessa região da zona sul de Manaus. O Aladim, o que é que ele faz? Sai durante a madrugada pelas ruas, deixa tudo às escuras. Dizem até que ele está procurando o gênio da lâmpada, tá? É o que dizem por aí. Será que ele está procurando o gênio da lâmpada? Ou será que ele está realmente só roubando para lascar os comerciantes e lucrar com o roubo e a venda dessas lâmpadas? Será que faltou energia na casa dele? Será que as lâmpadas da residência dele queimaram e ele agora está roubando? É um absurdo, um absurdo uma pessoa que faz isso. Sobe discretamente, coloca o velho banquinho lá de madeira e rouba e leva para onde ele quer. Não há outra ocasião que ele roubou até a estrutura mesmo da luminária? Eu não sei se é o mesmo. É o mesmo. Eu estou achando diferente, tá? Eu estou achando ele diferente. É o mesmo. É o mesmo. O modus operandi é o mesmo. É o mesmo. E é pela madrugada, o mesmo modus operandi, a mesma região. A polícia já procura ele há muito tempo, tá? Há um certo tempo. Denúncias 181. Ah, eu já vi esse cara aqui na rua. Ah, eu já vi ele chegando tarde da noite, passando por aqui, porque tem muita gente até, vigias, vigilantes de rua, você aí que trabalha nessa região que inclusive é perigosa. Viu? Esse cidadão passou por você. Não pegue, não bata não, tá? Mas pegue, dá uma amarradinha lá, espera a polícia chegar e diz, olha, tá aqui, tá bom? É esse aqui o sujeito que rouba as lâmpadas do Vila da Prata, da compensa, de qualquer lugar ali da Zona Sul, ele tá ali à disposição. É loja, é marquise, são conveniências, postos de gasolina fechados, tudo que ele consegue ter acesso ele tá roubando. Então, ajuda a colocar, o cara tá fazendo prejuízo gigantesco procurando o gênio da lâmpada. Pelo amor de Deus. Agora a gente traz uma outra informação, cada uma, né? Cada uma que a gente vê nessa cidade, meu Deus do céu, olha, eu vim pra cá e eu vejo cada coisa, cada presepada, meu pai. Vamos trazer agora uma reportagem que foi sugerida, perdão, por você, um telespectador da TV em Tempo. Os moradores do bairro Nova Vitória, na Zona Norte, estão pedindo socorro e o motivo é esse. Um pequeno vazamento transformou em uma cratera uma região de uma rua lá do bairro e está dificultando a passagem de veículos pelo local. Quem foi até o local ver isso de perto foi a repórter Débora Martins. Põe no ar. Isso daqui, ó, é a rua 14 de abril, bairro Nova Vitória. E a situação é essa, ó. Esse imenso buraco é uma principal do Nova Vitória. Mandei o vídeo pra vocês porque tem acontecido diversas, inúmeras, é contratempo aqui, acidente, né, que a gente pode chamar, né. Ontem, ontem, mesmo a lotação, eu estou aqui e quase encostando nesse poste, né, eu moro aqui perto, o carro atola e é o tempo todo. Acontecendo, quando chove, então, é horrível, quando chove, entendeu? Segundo, pelo que os moradores aqui já relataram, Alex, começou com um buraquinho, um vazamento de água e depois foi criando, foi se transformando nessa cratera que vocês viram, né, já fizeram contato com as águas de Manaus pra relatar o problema, mas nada foi solucionado. Então, aqui nós temos outros moradores que estão acompanhando aqui. Vem cá, vem conversar comigo um pouquinho sobre esse problema aqui na rua que vocês moram, que passa muita van, caminhão, passa muito carro, veículos aqui. Conversa aqui comigo, como é que é seu nome mesmo? Nilda. Nilza? Nilda. Nilda, você disse que já fez contato com a Águas de Manaus e não teve nenhum resultado? Nada, já há 15 dias eu entrei em contato por três vezes, já liguei de novo. Por sinal, hoje, tornei e ligaram, eles falaram que hoje mesmo eles estariam aqui, mas não vieram. Também foi relatado que começou com um buraquinho, um vazamento de água e se transformou nessa coisa aí? Isso. E aqui passa van, passa carro? Tudo. Passa e já quebraram até a beirada lá da calçada, então risco até de entrar ali, então, ou seja, o buraco, essa cratera que está danificando também a calçada dos moradores aqui, Alex, olha só a situação. E assim, eles me contaram também que à noite aqui tem muito acidente por conta desse buraco. Tem, verdade, eles passam aí, tem pessoas que não sabem, né, motorista não sabe desse buraco e eles batem com tudo aí, o carro fica todo rebentado. Tem rota também que deixa de passar aqui, ou seja, o cidadão está sendo muito prejudicado, está saindo da sua casa para trabalhar, mas a rota às vezes não passa porque esse buraco não deixa passar. É verdade, estão ficando sem a sua rota por causa do devido buraco. Olha só, olha só a situação desse caminhão. Travou. A situação por aqui realmente não está fácil, fica o apelo aí para a secretaria responsável, a secretaria de infraestrutura aqui da cidade de Manaus. Por favor, vem olhar aqui essa rua. Olha a situação, isso é vergonhoso demais. Não dá não, isso aqui não... Olha só a situação desse caminhão, gente. Filma isso, negra. Peraí, vamos conversar aqui um pouquinho com... Olha só, peraí, vou tentar conversar aqui com o motorista. Amigo, amigo, fala com a gente um pouquinho. A gente vai tentar falar com ele. Opa! Enquanto isso, ele está aqui tentando, estão improvisando aqui a passagem do caminhão, colocando troncos no buraco para que ele possa conseguir passar aqui na rua 14 de abril. A situação é muito lamentável, Alex. Meu Deus, olha só. Aqui ele dá acesso para vários bairros aqui, Jorge Teixeira, João Paulo, Santo Neis, Nova Floresta. Então os carros que passam aqui, todo dia tem um acidente aqui agora, todo santo dia. Todo santo dia, é isso? Todo santo dia. Quando minha moto é um carro aqui, um dia desse aqui, dois carros se bateram aqui, porque vão desviar, aí um bate no outro. Então está muito perigoso. Isso aqui é uma realidade? É, é uma realidade. Olha só, eles estão improvisando para tirar o caminhão do buraco, dessa cratera que começou, só para você que chegou agora, que começou com um buraquinho, tá? Era um buraco, era um vazamento de água e se transformou nisso. Vou tentar conversar aqui com uma das pessoas que trabalham. Amigo, fala aqui comigo. Vocês que trabalham com esse tipo de transporte passam aqui todo dia e é essa dificuldade. Olha, está muito feio esse buraco, a gente não tinha passado por aqui não, mas pelo jeito aí, olha aí, está horrível esse buraco aí. Só está dando prejuízo aí também, para todos aqui, né? Agora os moradores, né, revoltados com a situação da rua, estão fechando aqui, interditando a rua com galhos de árvore. Então, Alex, é isso, a situação por aqui pela rua 14 de abril no bairro Nova Vitória não é fácil. E eu quero deixar o apelo aí para as autoridades responsáveis, para a Secretaria, para a Semif, dá uma passada aqui. Por favor, Águas de Manaus, vem olhar aqui esse vazamento que transformou um pequeno vazamento em uma cratera. Tá bom, Alex? Eu quero também deixar o convite para vocês que tenham algum problema na rua, entre em contato com a produção, porque faça chuva, faça sol, a gente vai lá mostrar o seu problema. É com você, Alex. Tá aí a Débora Martins, muito obrigado. Débora Martins, a moça da comunidade, mostrando a insatisfação de todo mundo. Situação difícil e ela pegou esse flagrante aí, né? Um flagrante primordial, para a gente mostrar de fato que a dificuldade é grande. Lembra que a gente mostrou esse vídeo na segunda-feira, o vídeo do buraco? Esse vídeo aí foi o morador que mandou para a gente? Pois é, entramos em contato com ele, fomos até o local e a gente acabou registrando aí mais do que a gente esperava, né? Mostrando mesmo o atolamento de um veículo pesado nessa rua, dessa região do Nova Vitória. Entramos em contato com a Secretaria de Infraestrutura e, por meio de nota, eles informaram que estão com equipes no bairro Grande Vitória e, assim que finalizem os serviços, irão avançar para o bairro Nova Vitória, tá bom? Então, aguardem. Essa é a nota enviada pela Prefeitura. Eles, inclusive, pedem paciência à população. Não dá nem para ter tanta paciência, né? Porque já está há um certo tempo isso aí. E também entramos em contato com a Águas de Manaus, que informou, que enviou uma equipe técnica na manhã desta terça, até a rua 14 de abril, no Nova Vitória, para verificar a situação informada pelos moradores. A Águas de Manaus informou que acabou identificando que houve uma manutenção na semana passada naquela área e que será feito um outro serviço de reaterro e limpeza do local. Outros problemas de infraestrutura devem ser relatados à Secretaria de Infraestrutura. Então, as duas entidades estão trabalhando em parceria e nós estamos aguardando, de fato, que esse problema seja normalizado. Lógico que nós, aqui do Agora, como o papel social que temos, vamos mostrar a solução, assim como mostramos o problema. Depois que tudo estiver normalizado, vamos ter a felicidade, não é? De voltar lá e ver se realmente a população está mais feliz, porque com um buraco desse tamanho não dá para conviver. Ok? Vamos seguir com o nosso Agora, falar de coisa boa agora. Eu estou aqui com um estudioso, um letrista, uma pessoa muito influente aqui no Amazonas, o escritor Carlos Almir Ferreira, que já está com a gente. Tudo bem com você? Obrigado, tudo bem. Seja bem-vindo. Alegria toda nossa. Já com a gente para conversar sobre livro, sobre poesia, sobre arte, cultura. O que está faltando muito na nossa sociedade hoje. O senhor concorda com isso? Que falta as pessoas pegarem mais o livro de papel e ler? Concordo. Concordo e acho que isso é primordial para a juventude, principalmente. Para que não aconteça da juventude deixar de ir para a escola ou deixar de ler um livro e estar na criminalidade, não é? Olha, o Carlos Almir Ferreira, ele já escreve livros desde a adolescência. Ele sempre teve esse papel de colocar em páginas de livros as ideias que surgem na cabeça dele. Eu tenho aqui um livro chamado Íntimas Palavras, que fala sobre assuntos de versos. Cada poesia, cada soneto e cada verso que ele declama tem um tema diferente. Eu queria saber de onde surgem as ideias. Como é que o escritor busca a inspiração para colocar no papel o sentimento da letra? O escritor busca a inspiração em tudo, né? Até num momento como esse, numa entrevista ou num encontro com os amigos, o escritor está sempre antenado. Porque o papel do escritor e do poeta é transformar a realidade, que muitas vezes é dura, em algo bonito, em algo belo, né? E fazer com que isso as pessoas se sintam bem. Ou até mesmo para contestar algo de ruim na sociedade, para que causar uma sensação de indignação também, né? Uma reflexão. E olha, minha gente, eu estou aqui com esse livro, é o Íntimas Palavras. Esse aqui é um dos mais recentes, inclusive, que foi apresentado em 2015 na Bienal do Livro, lá do Rio de Janeiro. E existe o mesmo livro, escrito em espanhol, o Íntimas Palavras, que já foi também divulgado e apresentado na Bienal do Livro, na Argentina. Então, é um trabalho de um escritor amazonense reconhecido já em outros países. O senhor esperava que suas obras pudessem chegar a tantos leitores, a tantas mãos? Não, não nesse nível. Não que a gente seja um best-seller ou algo assim. Mas não no nível de chegar internacionalmente. Foi uma surpresa para mim, esse livro, Íntimas Palavras. É um livro simples, mas que tocou principalmente as pessoas mais jovens. Mais jovens, foi homenageado em São Paulo, também numa escola chamada Instituto Paulista de Ensino. E com o sucesso dele, fez com que uma editora na Argentina resolvesse publicar a versão em espanhol. Hoje nós estamos em Buenos Aires, em 15 livrarias. Isso é muito importante. Em mais duas feiras internacionais, além da Feira de Buenos Aires. E pelo título, dá para a gente entender que o que está aqui dentro do livro são sentimentos. E isso atrai também a juventude, que quer declamar aquilo que sente pela companheira. Isso. Tem muita coisa aqui, tem dica legal aqui para falar. Tem, tem, tem. Já vou querer um livro desse aqui. Legal. Esse é seu, esses todos. Todos são meus? São seus. Olha, ganhei três livros aqui, gente. Desculpem, mas... Olha, acabei de ganhar o Tantos Mundos, que já é um livro mais antigo. Isso. E o Íntimas Palavras em Português e em Espanhol. Que bom que eu já vou treinar o meu espanhol mais um pouco. O Tantos Mundos. Vamos falar sobre esse livro aqui? O que é que ele traz? O Tantos Mundos são poemas, o nome, na verdade, Tantos Mundos, são os tantos mundos que existem dentro do poeta, né? São as reflexões do dia a dia colocadas de uma forma diferente, para fazer o leitor pensar nos nossos problemas do cotidiano. Enquanto o Íntimas Palavras se preocupa com o sentimento, ou seja, é um livro, vamos dizer assim, de poemas românticos, o Tantos Mundos. O Tantos Mundos, ele é um livro de indignação, né? Entendi. De mostrar as coisas erradas que existem na sociedade. Muito legal. Só para a gente passar para você aí de casa um breve panorama de quem é o Carlos Almi Ferreira. Ele é autor de quatro livros de poemas, o Poesias Perdidas, o Simplicidade Poética, o Tantos Mundos, que é esse que eu estou na mão, e o Íntimas Palavras. Ele possui diversos poemas premiados em concursos literários e publicados em coletâneas, inclusive pela Prefeitura de Manaus. Sim, isso. O seu começo foi na adolescência, mas houve uma inspiração, um momento em que você realmente se ateve a escrever mais. Você me disse, e eu não considerei vitimismo na nossa conversa que tivemos, ele sofreu um acidente, e o senhor nem sequer precisa falar sobre isso, mas dentro desse acidente a sensibilidade, ela emergiu de uma forma que você conseguiu traduzir em palavras. Isso, eu até disse para você, não vou falar, porque eu me preocupo com vitimismo, mas você tem razão. Na verdade, foi um acidente, que eu fui obrigado a passar praticamente um ano de cama, sem me mover, e as poesias que eu já escrevia, e já era algo para mim como um hobby, ou algo que me fazia transcender a realidade, me fizeram companhia, né? Eu quis, a partir daquele momento que eu estava de cama, escrever os poemas e publicá-los. Acontece que esse livro, que tinha uma tiragem pequena de 500 exemplares... Sumiu. É, venderam todos, né? Isso é bom. Eu até disse, a minha família é grande. A família é grande, os amigos são muitos, né? É, venderam todos, e isso me animou a continuar. E algumas pessoas que leram o livro, como o Tenório Teles, na época e tal, elogiou o livro, e isso fez com que eu quisesse continuar, porque é algo que eu gosto, né? Muito bom. E consegui as publicações, e hoje, para mim, isso é uma alegria, né? E só para a gente concluir essa entrevista, eu quero passar um panorama para você aí de casa. Na conversa que eu tive, Bastidores, com o Carlos Alme Ferreira, ele me contou o seguinte, que dentro de casa, quando criança, o pai dele sempre motivava, tanto a ele quanto aos irmãos, a lerem, a decorarem e até declamarem poesias. Isso. Então, o contato com a palavra e com os versos já vem de muito antes da adolescência. De muito tempo. Eu me lembro de três, quatro anos, ele fazia uma espécie de quiz. Olha aí. Ele juntava os filhos, aí declamava um poema de cor, né? E dizia de quem é. E a gente tinha que dizer... Tinha que dizer o autor. Tinha que dizer o autor. Os autores, geralmente. Os autores. Quais eram? É, Gonçalves Dias, os clássicos, Olavo Bilac, né? Então, você tinha que estar antenado naquilo ali, e isso fez com que eu me encantasse pela poesia, porque realmente era muito bonito. Muito legal. Muito gostosa essa conversa, esse bate-papo com o escritor Carlos Alme Ferreira, que veio ao nosso estúdio mostrar um pouco do trabalho dele e incentivar você aí de casa a ler mais. A pegar o livro de papel, não é ficar na internet não, gente, nem no WhatsApp, isso não vale a pena não. É a pegar o livro de papel e ler e colocar dentro de você conhecimento de verdade e coisas que podem servir para a sua vida como um todo. Carlos Alme Ferreira, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado. A honra é minha. Pela sua presença aqui no Agora. Obrigado a vocês todos da TV e a você. Muito obrigado também. Um abraço pela consideração. E obrigado pelos livros, viu? Vou ler. Tá bom. E daqui a pouco, eu quero inclusive, antes do senhor ir embora, se o senhor puder levar e autografa para mim. Uma felicidade para mim. Tá bom? Vai ser uma felicidade para mim também. Muito obrigado. Muito obrigado. Prazer, Guilherme. Vamos seguir com mais informações aqui no Agora. Presta atenção. Um projeto desenvolvido pelo Grupo Fera, em parceria com o Discípulos, através do esporte, busca conscientizar jovens de um bairro periférico aqui de Manaus sobre a criminalidade e tenta reverter o atual quadro. Quer saber mais? Então presta atenção na reportagem que vai aparecer agora na sua tela. Ele é investigador de polícia e graduado em educação física. Há pouco menos de um ano, Enoch teve uma ideia. Aproveitou os conhecimentos que tem na área esportiva para realizar atividades, as crianças e jovens da comunidade. O projeto em si, ele começou em novembro com nove jovens, né? Já em março, ele já cresceu para 70 jovens. E hoje, né, nós temos uma base que o projeto em si, agregando todos os esportes, né? Luta livre, jiu-jitsu, futsal, society e aulas de violão e de canto, tá agregando cerca de 150 jovens. As atividades são realizadas na igreja onde Enoch congrega, na comunidade Parque Riachuelo, no Tarumã, zona oeste da capital. O projeto, que começou apenas com futebol de salão, hoje reúne diversas modalidades esportivas e culturais, entre elas aulas de canto, violão e jiu-jitsu. E o que antes era o salão de uma igreja, em poucos minutos se transforma em um tatame de luta. Aqui, todos os professores são voluntários. Anderson, por exemplo, usou espaço para ensinar a luta livre. Consigo compartilhar um pouco dos conhecimentos que eu tenho na luta livre, de forma voluntária, né? Todos os colaboradores aqui do projeto, os professores, tanto do jiu-jitsu quanto do futsal e da luta livre, trabalham de forma voluntária para ajudar os jovens aqui da área. E o projeto ganhou forma e adeptos. O delegado do Grupo Fera, Juan Valério, assim que soube do trabalho do investigador, abraçou a causa. Nós acabamos vindo aqui para recarregar nossas energias. É uma atividade aqui muito prazerosa que nós fazemos, porque nós temos aí uma semana sempre trabalhosa, o dia a dia aí lidando com as coisas mais terríveis que ocorrem em nossa sociedade. Então aqui, na verdade, está no convívio com esses jovens, com as crianças, né? Nos faz aí ter aí um ânimo, né? Para continuar aí na nossa luta como policiais. Então nós procuramos aí utilizar a imagem do Grupo Fera, né? Que é aí benquista pela sociedade, principalmente pelos adolescentes e crianças, para atraí-los para o nosso lado. Porque nós bem sabemos que, infelizmente, crianças e adolescentes, elas são levadas para o mundo do crime ou cooptadas por muito pouco. Às vezes por 10 reais, por um lanche, às vezes por estar perto de um infrator que está armado, porque representa ali poder para a sua comunidade, né? Então nós buscamos aí atraí-los para o caminho do bem. Desde que o Grupo Fera assumiu o projeto, diversos parceiros surgiram. O programa não se limita aos filhos dos membros da igreja. Crianças e jovens que vivem na comunidade também são bem-vindos, inclusive para fazer um lanchinho no final das atividades. Pelo menos uma vez ao mês, os policiais realizam um cinema para as crianças. A sessão funciona nos fundos da igreja, nesse espaço coberto, ainda não climatizado. Este também é o local onde acontece o desafio bíblico. Crianças e jovens que se destacam na escola e têm domínio da palavra de Deus ganham brindes. Uma forma de estimular os pequenos aos estudos. Seu José Carlos tem um filho de 14 anos que era rebelde. O repositor sempre quis trazer o jovem às atividades da igreja, mas ele só iria se o pai fosse junto. Foi então que aos 44 anos, o homem literalmente foi à luta. Ele começou a treinar jiu-jitsu e luta livre com o filho. Ele me colocou como carro-chefe dele, né? Ele só viria para a academia se eu treinasse junto com ele. Eu acabei entrando para o jiu-jitsu, gostei, aderi. E hoje eu treino em duas academias junto com ele e a rebeldia dele também, ele mudou bastante. Hoje ele pratica esporte junto comigo. Toda academia que eu vou, ele vai junto comigo, entendeu? Ele treina aqui no projeto, o projeto é muito bom. As atividades acontecem de segunda a sábado, das três da tarde às nove da noite. Pelo menos 150 crianças e jovens participam. Quem quiser ser um parceiro ou fazer parte deste trabalho, basta procurar a igreja que está situada na Avenida São Francisco, número 489, no Parque Riachuelo, Tarumã. Qualquer ajuda, mesmo que seja um kimono usado, é bem-vinda. Parabéns a esse projeto da Polícia Militar do Amazonas, um projeto inovador, Polícia Civil também, todos juntos nessa união de esforços para trazer lazer, tranquilidade, crescimento para essa juventude nossa, olha, que cada vez mais precisa da atenção do poder público. E tendo essas iniciativas, é claro que elas vão ganhar mais espaço e vão ficar realmente mais integradas. Interessante, a gente acabou de sair de uma entrevista falando da importância da leitura, está aí. Quando você inclui as coisas boas na vida das pessoas, tudo se transforma. É essa a nossa intenção de mostrar projetos como esse na programação da TV em Tempo e do Agora. A gente muda de assunto porque líderes comunitários protestam nesse momento em frente ao Parque do Educandos na Zona Sul. O local vem sofrendo com roubos e corre, inclusive, o risco de ser fechado. Tacísio Lime é quem traz as informações ao vivo. Tacísio, bom dia para você. O protesto pacífico e que cobra uma necessidade, não é, de recuperação do espaço para o funcionamento e a utilização pública. Vamos lá. Olá, bom dia, Alex. Bom dia para você, telespectador do programa Agora. É exatamente isso. Eu estou aqui na frente do Parque do Educandos na Zona Sul de Manaus. Olha só, Alex, esses líderes comunitários aqui dos bairros da Zona Sul, eles pedem por uma melhoria aqui no Parque do Educandos. Eles também temem que o local seja fechado. Olha só, aqui no local, nos últimos dois anos, já foram registrados 22 roubos e furtos. Nós, inclusive, noticiamos aí, no mês de retrasado, o furto da fiação aqui do local. Então, eles dizem que não há policiamento na madrugada. Dizem que os serviços que eram oferecidos foram reduzidos de mais da metade. Hoje em dia só são oferecidos três serviços aqui. A emissão da primeira e da segunda via dos documentos. Tem um posto do Bradesco e tem um posto aqui. Olha só, eu vou falar agora aqui com o Seu Gil Eanes, que é líder comunitário daqui do bairro do Educandos. Seu Gil, conta pra gente como é que está a situação aqui do local. Olha, a situação aqui está de calamidade pública. Um parque desse, para o qual o governo não paga Estado, bem localizado, de fácil acesso, que já chegou a atender 1.800 pessoas por dia. Hoje, trabalha com a capacidade de, no máximo, 17%. Ou seja, consegue atender, no máximo, 300 pessoas. Então, nós queremos aqui, juntamente com as lideranças da Zona Sul, unidos e organizados, requerer do Estado do Amazonas, através da Sejutsk, a completa reestruturação desse parque e o retorno de todos os serviços que foram deixando de ser disponibilizados para a sociedade ao longo do tempo. Quantos serviços eram oferecidos aqui no início? Olha, aqui ofereceu-se mais de 10 serviços. Entre eles, emissão de RG, de CPF, posto da Cefaz, do DETRAN, do IPEM, do CINE, da CETRAB, da Água de Manaus, da Eletrobras, entre outros. Então, isso tudo tem que voltar porque a demanda existe. Segunda-feira, tinham 200 pessoas na fila aqui para dar entrada e seguro-desemprego e não tem mais esse atendimento aqui. Então, esse parque é de suma importância porque ele atende as quatro zonas da cidade mais o interior do Estado do Amazonas. E, devido à falta de segurança pública, não sabemos o motivo, ele é frequentemente invadido pelos vândalos que cometem furtos e vão depredando patrimônio público. Perfeito. Muito obrigado, Seu Gil. Eu vou conversar aqui agora com o porta-voz dos líderes da comunidade da Zona Sul. Vai ter uma reunião? O que o pessoal da Sejutsk diz? Vai haver uma reunião entre vocês e a Sejutsk? O que foi dito para vocês? Então, o gerente operacional de todos os parques está organizando junto com a secretária Caroline e aqui eu quero convidar toda a comunidade a participar. Assim que seja convocado essa reunião, quero que a comunidade da Zona Sul, de todos os bairros que estão aqui conosco, do Poder do Canto, Santa Luzia, Crespo, São Lázaro, Betanha, até o pessoal do Mauazinho, Japim, Petrópolis, que frequentam, que utilizam esse posto que é de suma importância, até porque ele foi criado não só para atender o Prozamin, que são sete Prozamin que aqui são atendidos, jovens que precisam de carteira de trabalho, de identidade, para entrar no mercado de trabalho e hoje estão sendo prejudicados. Há muitos furtos, as pessoas estão ficando sem atendimento devido ao furto de cabos de energia, de internet, enfim. Hoje nós precisamos que o governo olhe com carinho, com atenção, até porque esse posto, ele é próprio, é do governo, ninguém está entendendo porque é que está sendo, de ser utilizado pelos outros órgãos, que é de suma importância para a gente aqui na Zona Sul, o atendimento desse parque, que não só a população da Zona Sul, mas o próprio Ribeirinho também é atendido aqui no Parque do Educante, que tem estacionamento e tem toda uma localidade bem feita e bem estruturada para atender a população da Zona Sul e da cidade de Manaus. Perfeito, muito obrigado. Olha aí então, Alex, esse é o pedido dos líderes comunitários que representam as suas comunidades aqui e dizem que um local como esse aqui, bem localizado no centro da cidade, próximo ao porto, não pode fechar e ele precisa ser reestruturado, porque atende inclusive comunidades ribeirinhas também aqui pela sua fácil localidade. Eu vou ler aqui agora a nota que a Sejus que mandou para a gente aqui em relação a essa situação. O órgão esclarece que atualmente todos os serviços estão sendo oferecidos normalmente no Parque do Educante, inclusive a emissão de documentos. Desde o início da gestão, o órgão aumentou o número de atendimentos diários que passou de 20 para 80 sem as distribuídas. Nas ocorrências de furtos que foram registradas no local, os boletins de ocorrência necessários junto aos órgãos de segurança que deverão tomar aí as medidas de segurança cabíveis. Além disso, a Sejus que esclarece que nenhum funcionário pediu desligamento e que não pretende encerrar as atividades da unidade. O órgão reforça ainda que o compromisso com a qualidade do atendimento prestado ao cidadão amazonense vai ser mantido, Alex. Então aí é esperar que não seja fechado mesmo e que haja uma reestruturação no local aqui para um melhor atendimento à comunidade. Alex, volto com você aos estúdios. Muito bem, Tarsísio Lime. Obrigado pelas informações ao vivo. Tarsísio sempre com muita competência, ótimo trabalho. E pela nota que nós ouvimos do Tarsísio, algo que parece não vai fechar não, tá? Vai ser reestruturado, o pessoal não vai sair. Agora é preciso que a obra e a recuperação seja feita ao mesmo tempo que os atendimentos aconteçam, tá? De forma paulatina, aos poucos, tá certo? Isso é importante pra quê? Pra que os atendimentos não sejam interrompidos e a população não fique a ver navios sem esse serviço que é muito necessário pra toda a comunidade e pra todas as pessoas que residem naquela região. Eu quero só, antes de passar pro próximo assunto e antes de passar pro Emerson, pedir pra você, telespectador, menos ódio, tá? Ó, Facebook aqui, algumas pessoas reclamando. Que isso, gente? Não façam isso, tá? Vamos lá pro Emerson Santos. Minuto, oferta na sua tela. Ó, o som do Maracá, isso mesmo, do Tempo da Nilza. Alô, Nilza! Baratão da carne, barato mesmo pra você. Cadê a música? Seguinte, hoje é quarta-feira, a quarta-feira de fraldas. Isso mesmo, senhoras e senhores. Pra você, é claro, aproveitar e economizar. Gente, o preço inacreditável. Quarta das fraldas que você encontra aqui no Baratão da Carne. Eu estou ao vivo na unidade do Japiim. Uma loja completa, recheada de ofertas e promoções. Pra você não perder um só segundo e economizar. Olha, nós temos fraldas aqui de R$ 12,99. A fralda Pompom você vai encontrar aqui no Baratão da Carne. Tem mais fraldas aqui pra você de R$ 9,90. Na realidade, papai e mamãe tem que passar aqui, viu? Tem que correr aqui, porque aqui é o menor preço. E hoje é a quarta-feira, muito especial pra você não perder a oportunidade de comprar fraldas pro seu filho e pra sua filha. A Vem Flocos, atenção! A Vem Flocos R$ 2,89. E também você encontra aqui o biscoito recheado de R$ 1,49, senhoras e senhores. R$ 1,49. E tem mais ofertas e promoções pra você, muitas promoções pra você fazer o seu rancho da semana, da quinzena. Olha o creme dental oral B, R$ 1,49, senhoras e senhores. E mais o leite, a promoção do leite. Leite Ninho, 400 gramas, sabe quanto? R$ 10,99. Isso mesmo, R$ 10,99. E também o leite e também que você vai encontrar, 400 gramas, sabe de quanto? Pacote R$ 7,29. R$ 7,29 você encontra aqui no Baratão da Carne, barato mesmo pra vocês. Cheio de ofertas e promoções pra você não perder a oportunidade. Agora, quer comprar carne? É o seguinte, quer oferta de carnes? Segura aí que daqui a pouquinho eu vou falar de ofertas e promoções pra você nesta quarta-feira. Baratão da Carne, barato mesmo pra você. E contigo, Alex. Já, já você volta, Emerson, meu primo, meu companheiro de trabalho. Obrigado aí pela participação. E a gente agora fala de coisa séria. Uma tentativa de assalto no coletivo da linha 129 aconteceu na noite de ontem no São Raimundo, bem pertinho da Câmara dos Vereadores. Essa ação foi impedida com a ajuda do motorista de ônibus. Inclusive tem imagem, vou mostrar antes de chamar a Bárbara. Coloca a imagem aí no ar da ação e da participação desse motorista de ônibus ao tentar evitar. Isso aí já depois que aconteceu, o motorista de ônibus invadiu o posto de combustíveis e conseguiu acionar policiais que estavam parados por lá. Vamos chamar a Bárbara Mitoso na tela pra explicar essa história. Bárbara, conta pra gente como foi que tudo aconteceu. Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia pra você que acompanha o programa agora, neste exato momento. E é isso mesmo, Alex. Olha, o ônibus, ele estava exatamente nessa avenida, na Avenida Padre Cabalheiro, quando o motorista percebeu que dois homens estavam iniciando um assalto dentro do coletivo, dentro do transporte coletivo. Então ele rapidamente teve essa visão, viu que aqui nesse posto de gasolina, onde nós estamos exatamente, tinha uma viatura da polícia militar. E aí quando ele viu essa viatura, foi muito rápida a ação, viu Alex? Ele viu a viatura e logo já veio com tudo e entrou exatamente nesse lugar onde eu estou, aqui do posto. Ele estacionou, já foi buzinando, acionando ali, né? Fazendo uma abordagem ali junto com os policiais, na verdade, né? Então, eles na verdade entraram aqui, buzinaram, o motorista buzinou e os policiais rapidamente também já agiram, já foram abordando esses dois suspeitos. Inclusive uma pessoa que estava nesse posto de gasolina filmou toda a ação, que é o que vocês estão vendo agora, né? A ação dos policiais algemando os dois suspeitos. Inclusive testemunhas informaram pra gente que eles estariam em posse de uma arma falsa. Né, Alex? Então, por isso também que acabou facilitando aí a abordagem dos policiais, né? Pra que não houvesse nenhuma situação pior, né? Ninguém levasse um tiro ou algo do tipo. Inclusive essa situação gerou aqui uma polêmica. A gente conversou com algumas pessoas e aí umas pessoas falaram que essa seria uma ação, realmente o motorista ele tinha que fazer isso mesmo, tinha que ter agido dessa forma, né? Com essa coragem, com essa sagacidade. Mas outras pessoas já acham que ele foi um pouco imprudente, porque essa arma poderia ser verdadeira e poderia ter causado aí um transtorno maior, né? Poderia ter, na verdade, colocado em risco a vida de outras pessoas e a dele mesmo, porque se fosse uma arma verdadeira ele poderia ter levado um tiro ou outra pessoa. Enfim, poderia ter gerado aí uma situação mais complicada, né? O importante, na verdade, Alex, é que essas duas pessoas aí foram presas, né? Foram levadas ao 5º Distrito Integrado de Polícia. E também, Alex, fica aí esse questionamento que eu queria deixar pra você. O que você acha, né? Se realmente a ação desse motorista foi positiva, ele tinha que ter feito isso mesmo, ou foi um pouco perigosa? O que você acha, Alex? Iniciativa certíssima. Obrigado pela participação. Muito bem. Parabéns a esse motorista. E eu dou mais uma sugestão. Coloquem um letreiro de emergência com o nome Assalto, pra que as pessoas que estão nas ruas percebam que o ônibus está em risco e possam acionar a polícia. É uma forma estratégica de realmente ajudar a evitar esse tipo de situação. E a gente volta aqui na tela com um outro assunto, um assunto bom. Em homenagem aos 350 anos aqui de Manaus, o prefeito Arthur Neto lançou uma obra de reivindicação. restauro do antigo Hotel Cassina. Quem tá com ele agora, com o prefeito, é o Juliano Couto e entra ao vivo com a gente. Juliano, é com você. Oi, não é não? Bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o programa agora, nesse momento. É isso mesmo, o Hotel Cassina deve voltar a brilhar aí com a ordem de serviço do prefeito Arthur Neto, que está aqui agora ao meu lado, prefeito, um prédio histórico, como o Hotel Cassina, depois acabou virando o Cabarete Nelo, um prédio que faz parte da história de Manaus e que deve voltar aí a brilhar novamente aqui no centro de Manaus, né? Bom dia, prefeito. Bom dia, bom dia a todos aí do programa. Muito bom falar ao vivo para vocês. Agora, vejam só. Esse Hotel Cassina, ele era o lugar onde se divertiam os barões da borracha. Em Previdentes, eles eram muito conhecidos lá, ele teve que acender nota de 500 mil reais com charuto, charuto com nota de 500 mil reais, desperdício total. Os preços internacionais, os produtos faliam, a Inglaterra contra Bandiô, daqui para Malásia contra Bandiô, semente da seringa aqui, e lá tinha uma coisa que eu peço a gente, a ciência é sua, porque nós temos um vírus chamado Microciclus ulei. Microciclus ulei, se você colocar na Amazônia, colocar essa Amazônia um pé de seringa, de seringueira junto do outro, quando bater-se num, batia nos outros em dominó, em cadeia. Lá na Malásia, não. Tá nesse, morre só esse. O outro não é atingido. Hoje já tem a Embrapa, que é uma enxertinha de copa, que permite que você crie um conjunto do outro, que essa enxertinha de copa resolve o problema. Mas o fato é que eles começaram a ganhar os mercados internacionais, eles fabricavam tudo, que a indústria que usava a borracha precisava, e nós fomos literalmente à falência. E os farões foram imprevidentes. Os carcão de toros na Bahia, quando aconteceu a mesma queda de preço do carcão na Bahia, tinha gente que fez o banquinho estadual, tinha gente que fez uma empresa imobiliária, tinha gente que fez o blocado para alugar, teve gente que fez outro tipo de construção, entrou na construção civil, enfim. Aqui nada, todos, sem exceção, ficaram pobres. Eu lamento isso. Agora, por que eu o vejo? O momento não está. Se a gente fechou agora há pouco tempo, muito desgraçadamente, a gente viu o fechamento do hotel tropical, que me deu uma dor muito grande no coração, era o símbolo do turismo nosso. Então, eu não acho que seja o conveniente você abrir um hotel aqui. Seria você fazer, talvez, o Elefante Branco, que duraria como Elefante Branco durante um bom tempo. Então, prefeito, não me interrompendo, mas já me interrompendo, para a gente finalizar, o que a gente vai ter aqui nesse espaço? Porque eu sei que a reforma vai ser de 12 milhões de reais, né? 12 milhões de reais, é uma restaura. Uma restaura, né? Aqui não tem o que reformar. Vamos restaurar, né? Restaurar, isso. É uma diferença fundamental. Reforma é você dar uma meia sola. Restaurar é você reviver aquela obra de arte que isso aqui é uma obra de arte que pertence à humanidade e não só a nós. Minha ideia é instalar aqui um polo de startups para os nossos gêniozinhos e gêniozinhas fazerem o contrário do que fizeram os barões da borracha. Eles jogavam o dinheiro fora. E esse pessoal, com suas invenções, com sua competitividade, com sua tecnologia, e apoiados pela nossa CENTEP, por quem mais quer apoiá-los, eles vão criar riquezas para o Amazonas. a partir do centro de Manaus que precisa cada vez mais ser requalificado. O Hotel Cassina é um sonho para mim. Ele ia cair, quando eu fui prefeito a primeira vez. Não caiu porque o doutor Orlando, o engenheiro, meu secretário de obras, ele veio e disse, Arthur, nós precisamos dar umas injeções em vários pontos fracos do Hotel Cassina, precisamos dar injeções de concreto para aguentar até alguém se dispor a fazer. Então, nós demos as injeções de concreto, mantivemos a obra em pé, e agora vamos restaurar. Perfeito, muito obrigado e parabéns. Muito obrigado. Olha, Alex, vou voltar com você aí no estúdio, só lembrando, 12 milhões de reais, a gente vai ter o Hotel Cassina de volta, ficou mais aí de 40, 50 anos parado, abandonado aqui no centro de Manaus, mas olha só, toda a estrutura aqui de dentro, ela está preservada ainda. Agora vai ser feito esse restauro aqui pelo lado de dentro, já que muita coisa se perdeu, e tentar trazer de volta essa parte histórica da cidade de Manaus. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Juliano Couto. Juliano, sempre no detalhe. Muito obrigado pela sua participação ao vivo no Agora. E agora a gente fala sobre o Manaus do meu futuro. Manaus vai completar 350 anos, e para comemorar com você, a TV em Tempo, a SBT Amazonas, apresenta uma série de reportagens especiais, entrevistas com especialistas, e é claro, abre espaço para você, Manauense, dizer qual cidade você quer para o seu futuro. Esse é o nosso quadro Manaus do meu futuro. A Manaus do meu futuro é que tenha mais segurança nas ruas, as pessoas param de jogar lixo nas ruas. E você também pode enviar seus vídeos dizendo a Manaus que você quer, com os temas saúde, educação, mobilidade urbana, segurança, limpeza pública, tudo aquilo que você deseja para o futuro da nossa cidade maravilhosa. Envie o vídeo assim, formato horizontal, e diga também seu nome, o bairro onde você mora, e comece dizendo, a Manaus do meu futuro é uma cidade limpa, uma cidade harmoniosa, enfim, seja criativo, envie para o número de telefone que está aparecendo na sua tela, 993276649, participe, a sua fala vai aparecer na programação da TV em Tempo. E agora a gente fala as coisas boas, sabe de que? Ed, sabor natural, tudo bom, Ed? Tudo bem, Que legal, Ed, daqui a pouquinho você vai voltar no próximo bloco, ensinando o telespectador e a mim, a fazer o que? Então, gente, bom dia a todos vocês aí que estão nos assistindo, eu vou estar ensinando aqui um papel de azeitona para vocês, para nós então montarmos aqui um sanduíche natural, super delicioso, e claro, né gente, com bastante assim, colorido, tudo saudável, e com certeza você vai se surpreender com esse sabor. Com certeza, olha, para participar é muito fácil, ligue para o número que está aparecendo aí na tela, o 3307-3950, e quando atender, não diga alô, diga Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável. Daqui a pouquinho, a gente vai fazer o sorteio, não é? Vai escolher a pessoa, não vai escolher, a gente seleciona através de um sorteio, o seu número pode ser sorteado, e se a gente retornar a ligação para você, qual a frase que ela tem que dizer? Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável. Está combinado, já estou aqui sentindo o aroma desse patê de azeitona, já já a gente volta com receita, com informação para você aí de casa, não sai daí. É claro?